Música Foi realizada na Assembleia Legislativa a cerimônia de posse do novo reitor e da nova vice-reitora da UDESC à Universidade do Estado de Santa Catarina. Com formação em Física e também em Engenharia de Materiais, José Fernando Fragali foi empossado reitor para um mandato de 4 anos. Ele é servidor da UDESC desde 1994, quando ingressou na entidade como docente efetivo no Departamento de Física do Centro de Ciências Tecnológicas em Joinville. Fragali falou sobre as expectativas para o período em que estará à frente da UDESC. A expectativa nossa é manter o nosso excelente nível de ensino, pesquisa e extensão, quem sabe avançar ainda mais e dando atenção especial para os nossos estudantes. Talvez o grande problema, não é nosso da UDESC, mas de toda a Universidade de Ensino Superior, é a questão da evasão, a questão da permanência. Então o nosso foco nos primeiros meses será de fazer políticas públicas de permanência para os nossos estudantes. Essa vai ser a nossa primeira preocupação e atender então a essa questão e reter os estudantes de tal forma que possamos devolver excelentes profissionais para o Estado de Santo Catarino, Brasil e quem sabe até o mundo. Ele também detalhou como deverá ser feito o trabalho de combate à evasão de estudantes. Um dos problemas que provoca a evasão é a questão da falta de recursos para os estudantes se manterem, comer. Então nós vamos implantar uma política agressiva de subsídio, assim como tem as universidades federais e institutos federais de educação, de forma que isso amenize a questão da permanência estudantil. Além de políticas de aumento de bolsas, principalmente as bolsas que nós chamamos de bolsas de trabalho, bolsas de apoio de centes, para que mais estudantes possam ser beneficiados com os auxílios e benefícios que a universidade já oferece. Formada em Direito, Cleire Leia Aparecida Bier foi empossada como vice-reitora da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ela é servidora da UDESC desde 1994, quando ingressou como professora efetiva do Departamento de Administração Empresarial do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, em Florianópolis. Ela também falou sobre as expectativas para o mandato de quatro anos. O escopo principal do nosso grupo é retomar a importância da UDESC no Estado. Nós somos a única universidade do Estado de Santa Catarina, pública, gratuita, que tem por constituição do Estado o escopo do desenvolvimento regional, social e econômico. Temos 13 centros distribuídos por todo o Estado e muitas vezes pecamos um pouco em divulgar tudo o que a universidade produz. Nós temos excelente pesquisa, excelente extensão, excelentes cursos de pós-graduação e de ensino e isso acaba não chegando à sociedade. Então nós temos que continuar fortalecendo todas as atividades, evidentemente, mas mostrar para a sociedade que nós somos uma instituição do Estado, que somos pelo bem de Santa Catarina, pela sociedade catarinense e mostrar a que viemos e o que fazemos. Formada em Agronomia e professor efetivo do Departamento de Zootecnia da UDESC desde 2009, Dilmar Barreta foi o reitor da universidade nos últimos quatro anos. Ele falou sobre as principais conquistas deste período em que esteve à frente da UDESC. Nós assumimos em meio à pandemia e a Universidade do Estado de Santa Catarina foi a universidade pública que retornou em primeiro lugar no Brasil como um todo. E nós hoje estamos subindo em torno de 20 posições nos rankings, tanto aí principalmente da América Latina e internacionais. Então isso graças à qualidade dos nossos cursos de graduação e também de pós-graduação. Na pós-graduação nós criamos muitos cursos novos pelo interior de Santa Catarina e esses cursos, em média, 65% deles receberam ou melhoraram a sua nota pelo Ministério da Educação. Isso é um orgulho para os catarinenses. Em termos de investimentos, renovamos a flota de veículos, reequipamos laboratórios nesses quatro anos. Inauguramos aí a maior quantidade de obras dos últimos 60 anos da universidade em termos de infraestrutura e em especial nos campings do interior. E também, obviamente, em termos de valorização salarial, tivemos aí quatro projetos de lei aprovados, um de 19 com o governador Moisés, outro plano de cargo com o governador Moisés e agora com o governador Jorginho, um reajuste ontem aprovado de 15,17% e mais o vale alimentação de 39%. Então isso é um ganho para os servidores da universidade. Eles merecem porque, afinal de contas, a UDESC é excelência tanto no ensino de graduação quanto também em pós-graduação.